Segundo Reis, capítulo 18 Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi e seu pai. Versículo 3 O rei Ezequias foi o primeiro rei de Judá, cuja fidelidade foi comparada à de Davi. O que os seus antecessores não fizeram, fez Ezequias. Ele fez, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, removendo do meio de Judá tudo aquilo que fosse abominável ao Senhor. Mas a sua fidelidade, destacada nas Escrituras, foi fruto de sua confiança em Deus, de forma que não houve nem antes e nem depois dele rei semelhante em Judá. Ele se apegou ao Senhor, seguindo os seus passos e observando os seus mandamentos. Então, para onde quer que fosse, Deus o acompanhava e o fazia lograr bom êxito. Confiança e entrega Esses dois princípios são fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. Ezequias confiou e se apegou a Deus. Geralmente, confiamos nas pessoas que sabemos que nos amam. Mas precisamos, em nosso dia a dia, depositar certo grau de confiança até em pessoas que não conhecemos. E em Deus? Confiamos nele, de fato? Uma coisa é certa. Não existe alguém que nos ame mais do que ele. E da confiança na operação divina, dependem todas as coisas, inclusive e principalmente a salvação. Porém, apegar-se a alguém é diferente. Aquela pessoa torna-se seu confidente com quem se pode contar em todos os momentos que sempre estará ao seu lado. Nas primeiras horas de cada manhã, Deus se apresenta a cada ser humano e aguarda pacientemente pelo convite de fazer morada no coração e de conduzi-lo pelo caminho da verdade. Quando confiamos, nos apegamos. Portanto, apegar-se é resultado direto da confiança. E a pergunta feita pelo rei da Assíria ao povo de Judá por intermédio de Rapsaqué foi desafiadora. Que confiança é essa em que te estribas? Em outras palavras, que confiança é essa em que você se apega? A fé de Ezequias e do povo foi provada através de palavras de desânimo e de maldição. E o assim diz o Senhor foi desafiado pelo assim diz o rei. Calou-se, porém, o povo obedecendo às ordens do rei Ezequias. Todo cristão é desafiado a cada dia com a mesma pergunta. Que confiança é essa em que você se apega? E se essa confiança não gerar o apego ao Senhor, a entrega completa do coração, não se trata de confiança, mas de presunção. Muitos afirmam seguramente confiar em Deus. Contudo, nas oportunidades de provar a teoria, a prática falha. E nem sempre falar é a melhor solução. Bater de frente com quem prova a nossa fé pode ser a resposta da nossa falta de confiança na ação divina. Conforme está escrito, calar-se diante da afronta é sábio. O homem prudente, este se cala. Provérbios capítulo 11, versículo 12. E também é cristão. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. O nosso desafio diário é viver em conformidade com aquele em quem dizemos confiar. Somos cartas de Cristo para o mundo, segundo a Coríntios capítulo 3, versículos 2 ao 3. E nossa vida deve ser uma tradução compreensível do que a respeito dele está escrito. Porque assim como Rabzaquê usou o idioma local para intimidar o povo, o mal que nos cerca e tenta nos abalar sabe bem qual o idioma do nosso coração. E ele vem para trazer os dejetos do pecado e nos fazer acreditar numa falsa paz ou até mesmo numa falsa aparência de piedade. Ao nos questionarem a respeito de nossa confiança, que nossa resposta seja Eu confio no Senhor dos Exércitos. Ezequias foi um líder que conduzia o seu povo a seguir-lhe os passos da fé. Que tipo de liderança estamos exercendo sobre nossos semelhantes? Muitos estão como o povo que estava sobre os muros, ouvindo palavras desencorajadoras e sem saber para que lado seguir. A oferta de Senaqueribe era tentadora, assim como a oferta do pecado. Se Ezequias não tivesse demonstrado com sua vida que valia a pena confiar em Deus e manter um relacionamento íntimo com Ele, o povo não teria escolhido seguir suas ordens. Ezequias permaneceu seguro e firme no poder do Senhor dos Exércitos. Que a sua vida seja uma resposta diária de confiança e de intimidade com Deus. Confie e apegue-se a Deus e Ele fará de você um instrumento singular em sua obra. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, Amigos do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros Música Música Música